Fala família, saindo agora do Miltão, do Grau, depois de uma bela lavagem aqui na Psyduck, mostrar pra vocês os detalhes. E aí foi passado o silicone, silicone não, a vaselina líquida, que silicone isso é púlveda? Vaselina líquida, o spray de vaselina líquida, aí ó, olha o detalhe. Vamos pro Psyduck aí. É isso, pra preservar a moto tem que trazer aqui no Miltão, quem quiser trazer aqui no Miltão do Grau, do lado de MacGyver, aqui na entrada da Djalma Dutra, e eu vou deixar o telefone do Miltão aí na descrição do vídeo. Olha, olha a garota, o Capitão Barbosa aí, ó. E aí, Capitão? Simbora, pega um engarrafamento gostoso. E aí E aí Vamos lá. E aí, pessoal, pra quem não sabe, aí é a Fonte Nova, estádio daqui de Salvador, estádio da Fonte Nova, Arena Fonte Nova, né? Aí. Pois é, eu tenho falado tanto em consumo consciente, comentado tanto, pra que vocês façam a compra consciente, pra que vocês não esperem 90 dias pra comprar moto. Pra que vocês façam a compra do seu veículo de forma não pandêmica. Mas esse vídeo, eu vou dar uma dica agora pra final de ano, é sempre bom comprar moto no final do ano. Essa aqui mesmo eu comprei no final de 2019, e quando eu fiz a compra, lembrando que essa moto aqui é patrocinada pela Guimarães Motos, né? Metade dela patrocinada, mas eu aproveitei uma promoção da Suzuki do ano passado, e fiz a compra, juntamente com o patrocínio da Guimarães Motos, e ela veio com emplacamento grátis e frete grátis. Então isso foi muito bom, porque diminuiu muito o custo da moto, mas muito mesmo. E é isso que eu quero dar dica no vídeo de hoje. O consumo consciente, ele não é boicote, tá galera? O que eu prego aqui não é boicote, boicote é estupidez. Mas o consumo consciente, você pode comprar moto, você pode comprar moto que você quiser, que você puder comprar. Mas, não compre a moto pra você se encalacrar, pra você entrar numa dívida absurda, ou pra você depois não conseguir pagar, né? Por causa de alguma situação que você possa passar no futuro. E também comprar uma moto com preço justo. E agora no final do ano, surgem algumas oportunidades, algumas boas oportunidades. A exemplo do que eu citei, que eu tive a oportunidade de comprar essa moto, com frete grátis, emplacamento grátis. E aí tem alguns patrocinadores meus, inclusive Guimarães Motos, BMW. Eu vou citar aqui, a BMW agora, nesse final do ano, e aí eu não tenho certeza se é em novembro ou se dezembro também contempla. Mas se vocês tiverem dúvida, aqui na descrição do vídeo tem os contatos WhatsApp da BMW House. Vocês entram em contato com eles pelo WhatsApp e eles tiram a dúvida. Mas eles estão com emplacamento grátis, frete grátis e as três primeiras revisões de BMW, para as BMW, gratuitas. No caso da Guimarães Motos, a linha Hauju em promoção, emplacamento grátis. E no caso da Volts, Black Friday, não sei se eles vão estender isso para depois da Black Friday. E provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo depois da Black Friday. Mas vale a pena vocês acessarem o site da Volts, voltsmotors.com.br. Eles estão com a promoção na EV1. Então eu espero que ainda tenha algumas unidades depois da Black Friday, para que eles mantenham essa promoção. Frete grátis, capacete grátis. Tá? E divide em dez vezes no cartão. Isso eu estou falando da EV1, da Volts. E aí lembrando também, Guimarães Motos, quem quiser falar com o pessoal da Guimarães Motos, da promoção aí da linha Hauju, aqui na descrição do vídeo também tem o contato WhatsApp da Guimarães e o telefone. Para vocês. Todos os meus patrocinadores, vocês acham o contato de todos eles, aqui na descrição do vídeo. Então vocês estão percebendo como no final do ano eles querem eliminar estoque, eles querem liberar as motos do pátio, eles querem vender essa linha. E muitas vezes, não é linha 2019-2020 não, é linha 2021. Mas eles precisam liberar essas motos do pátio. Então, pode ser que você encontre alguma promoção que dê e se adeque à sua realidade. E geralmente isso ocorre no final do ano. Dá para encontrar em fevereiro, em janeiro, fevereiro? Dá. Às vezes você consegue essas promoções, mas é um pouco mais difícil, porque eles aproveitam mesmo para queimar tudo, liberar a parada toda em novembro e dezembro. Então por isso que eu digo, pesquise, pesquise incansavelmente. Não é simplesmente vir à promoção, ah, vou comprar. Faz a pesquisa. Deu para você? Você está vendo um juros legal? Você está vendo uma oportunidade boa? Um bom desconto pelo fato de você não pagar o frete? Não pagar o emplacamento? E ainda no caso da BMW, ele dá três revisões. As três primeiras revisões são grátis. Se você fizer as contas, cada revisão da BMW é mil reais. São três mil reais de desconto, mais mil reais de emplacamento, mais o frete, que também é na faixa de mil reais. São cinco mil reais de... Galera, é isso aí. Cinco mil reais, em torno de cinco mil reais de desconto que a BMW está dando. Claro que quanto mais cara a moto, maior o sarrafo, né? O sarrafo sobe do desconto. Mas não só pensando nisso, mas também faça as contas. Ah, Guimarães aí dando o emplacamento. Emplacamento mil reais para uma moto popular, A Volts também, com a moto mais popular, a moto elétrica, que é mais barata ainda. Você tendo aí um desconto de frete grátis para o Brasil inteiro. Eles mandam para a tua casa, no caso da Volts. E você ainda ganhando capacete e dividindo no cartão em dez vezes. Eu estou dando os exemplos dos meus patrocinadores. E aí convido-os a me acompanhar lá no Instagram, porque basicamente todas essas promoções eu anuncio no Instagram todos os dias. Então quem quiser vai lá no instagram.com.br Chico Sepúlveda ou arroba Chico Sepúlveda lá no Instagram. Chico Sepúlveda tudo junto. E aí vale a pena você olhar também não só concessionários, né? Mas os outros patrocinadores. E eu posto isso todo dia. Então, mesmo que você não queira alguma dessas marcas que eu estou falando. Isso aqui não é um vídeo de propaganda só. Mas mesmo que vocês não queiram uma moto de alguma dessas marcas que me patrocinam. Faça pesquisa na sua cidade. Faça pesquisa na concessionária da marca que você quer. Vale a pena. O capitão Barbosa está indo para a casa dele. Então vale a pena você fazer a pesquisa para a moto que você quer. Seja Honda, Yamaha, Kawasaki. Qualquer outra marca que você queira. Tá? Dafra. Não importa. Faça pesquisa. E aproveita agora o final do ano. Se realmente os preços forem mais... Eu não digo nem baixar o preço. Porque em muitos casos não baixa o preço. Mas você ganha alguns benefícios. No caso aí de frete. Emplacamento. Que aí vale... Às vezes eles não baixam o preço. Mas eles dão algum desconto na revisão. Então faça a pesquisa. Vale a pena. Agora uma outra observação. Se você for receber o veículo 90 dias depois. Aí você faça as contas. Se vale a pena ou não. Algumas concessionárias realmente não tem o veículo para pronta entrega. E aí eles pedem 30, 60 dias. Mas aí quando você vai para 90 dias. É meio bizarro. Mas faça a conta. Coloca na ponta do lápis e pondera. Quem vai saber onde o sapato aperta é você mesmo. Então se você achar uma bela promoção. E você não tiver a moto lá pronta entrega. Receber depois de um tempo. E mesmo assim você observar que vale a pena. Aí você se joga. É a regra de ouro. São as três regras de ouro do consumo consciente. Eu preciso. Eu posso pagar. Eu preciso disso agora. Se der negativo em qualquer uma dessas. Não compre. E aí você. Cada um sabe onde é que o sapato aperta. E se vale a pena ou não. Tá. Essa é uma dica que eu estou dando mais para o final do ano. Que comprar veículo. Não só moto. Mas qualquer veículo no final do ano. Em muitos casos vale a pena. Exatamente por essas promoções. Isenção de emplacamento. Desconto na... Ou até grátis aí o... As revisões. Então vale a pena em alguns casos. Faça pesquisa. Pesquise na sua cidade. Pesquise a marca que você está buscando. Pesquise as concessionárias. Ou pesquise aqui com os meus patrocinadores. Tá bom? Essa é a minha dica. Um beijo para vocês. Por favor. Quem puder. Patrocina aqui esse canal. Seja apoiador. Seja um patrocinador. Seja um apoiador dessa josta. Desse canal. Vai lá no apoia.se. Barra Chico Sepúlveda. O link está aqui na descrição. E também vou pedir que vocês deixem um joinha. Me sigam lá no Instagram. Vamos bater 20 mil. Tá bom? E por último. O mais importante pedido é. Salve a Laurinha. www.salvealaurinha.com.br Um beijo. E até amanhã. Valeu.